Como fazer uma limpeza profunda no seu PC? Essa limpeza vai deixar o seu computador mais leve e com maior desempenho. E ainda vai remover vírus, travamento, lentidão e erros do sistema. Outras causas que deixam o seu computador com muita lentidão e travamento são plugins de banco, quando você está acessando a sua conta através do computador, é uma formatação errada quando você faz uma instalação uma por cima da outra, ou um disco rígido, SSD ou HD, quando ele está ameaçando ficar ruim. Antes de começar, pessoal, peço a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado do inscrito tem o sino, ativa ela como todas as notificações para receber nossos vídeos. Dúvidas, perguntas, sugestões na parte de baixo do comentário. Eu sou Paulo Ramos, vou ser editora no canal Dicas Ramutec e vamos para o vídeo, pessoal. Vamos começar com essa primeira função, que ela vai aumentar muito o desempenho do seu PC. Vamos fazer um atalho no teclado Windows mais a letra E, ou vamos clicar nessa pasta que é o explorador de arquivo, que fica aqui na barra de tarefa. Um clique com o botão direito sobre este computador e vamos clicar em Propriedade. Essa versão no qual eu estou usando o Windows 10 é a versão 22H2. Essa vem aqui desse lado direito, essa Configurações Avançadas do Sistema. Se a sua for uma versão anterior, ela fica nesse lado esquerdo aqui. É a mesma coisa. Então vamos dar um clique aqui em Configurações Avançadas do Sistema. Vai abrir essa pastazinha aqui de Propriedade do Sistema, onde a gente vai fazer algumas funções aqui dentro. Primeira, Inicilização e Recuperação. Vamos clicar aqui em Configurações. E vamos tirar o tempo para exibir a lista do sistema operacionais. Desmarcando essa função, vocês dão um OK. A outra, Desempenho. Vamos clicar aqui em Configurações. Vamos selecionar essa função, Ajustar para obter o melhor desempenho. Vamos marcar somente essa última opção, a penúltima. Essa outra quer mostrar a miniatura em verde ícones e esmaecer ou deslizar dicas de ferramenta para exibição. Vamos dar um Aplicar e um OK. Vamos dar um clique aqui em Remoto. Se vocês não usam o seu computador em rede, vocês deixam essa opção aqui desmarcada. E dão um Aplicar e um OK. Então, podemos notar que só nessa primeira função que fizemos, a nossa máquina já deu um salto alto. Já ficou um pouco mais rápida. Vamos fazer agora um atalho no teclado, Ctrl Shift Esc. Vamos chegar aqui no Gerenciador de Tarefas. O seu aparecer dessa maneira, vocês clicam nessa setinha para baixo para expandir a página. Vamos chegar aqui e inicializar, que é o arranque do Windows. E vamos desabilitar essas funções que inicia junto com o Windows. Vocês deixam aqui somente se for Drive de Vídeo ou Drive de Áudio. Vamos, então, com o botão direito, desabilitar essas funções. O desempenho fica muito melhor da sua máquina. Vamos desabilitar todas elas. Exceto áudio e vídeo. Vocês podem notar aqui que isso aqui é tudo programa. É o Java, a impressora, o Edge. Podemos fechar, então, aqui. Essa segunda tarefa já foi feita. Vamos agora aqui fazer essa outra função. Que essa função irá solucionar problemas do processo do sistema, como desativar ou reativar software, os drives do dispositivo ou os serviços do Windows que são executados na sua inicialização. Vamos aqui ao lado do menu iniciar. Vamos digitar aqui, ó, msconfig. E vamos clicar aqui em configuração do sistema. Aqui vocês podem clicar em inicialização do sistema. Depois aqui em opções avançadas. Vocês venham aqui e marcam essa opção número de processadores. Vocês deixam o número 4. Que no caso, o teu pode ser 2, 4 ou 8. No caso aqui, isso aqui informa que são 4 núcleos, o processador. Então, deixam ele no máximo. E a memória máxima também, vocês marcam, que aqui vai informar. Que é 8192 megabytes. Que significa 8 gigas de memória RAM. Vamos dar um OK. Em serviços, você pode ocultar todo o serviço da Microsoft. Clicam aqui. Inicilação do sistema nada e ferramenta nada. Vocês clicam em aplicar. E depois vocês clicam em OK. Vocês podem clicar aqui. Sair sem reiniciar. Que no final, nós vamos reiniciar a máquina junto. A próxima aqui, vamos fazer um comando. Windows mais a letra R. E vamos estar esse comando em tela. E vamos aplicar um OK. Vamos vir aqui agora. Em biblioteca do agendador de tarefas. Dar um clique nessa setinha. Depois aqui na Microsoft. Depois em Windows. Vai fazer o carregamento aqui das pastas. Nós vamos vir aqui na letra M. Que é essa aqui. Essa pasta aqui que a gente vai selecionar ela. Agora, essa função aqui. O Windows Sat. Ela só serve para medir o desempenho do Windows. Vamos desabilitar ela. Com o botão direito em cima dela. Vamos clicar em desativar. Então, ela está desativada. Podemos fechar então aqui. Mais uma função foi feita. Novamente. O Windows mais a letra R. Nós vamos digitar aqui o comando. MRT. Em tela para você o comando. E vamos aplicar um OK. Essa função que vai abrir é uma ferramenta do sistema. Que ela detecta e remove vírus do sistema. Vamos clicar aqui em avançar. Escolha o tipo de exame. Ela manda 3, rápido, geral e personalizado. Você seleciona aqui essa do meio que é exame geral. E vocês clicam em avançar. O sistema vai fazer todo o procedimento aqui até o final. Esse processo demora aí alguns minutos. Vocês aguardam. Eu vou cancelar aqui. Mas vocês aguardam até o final. A outra função que nós vamos fazer. Ela vai remover agora todos os arquivos temporários do sistema. Novamente o Windows mais a letra R. E vamos digitar aqui o comando. Prefet. Em tela para vocês o comando. E dê um OK. Clica em continuar para a permissão do Windows. Aqui você seleciona um arquivo. Dê um CTRL A. Com o botão direito do mouse. E vocês clicam em excluir. Quando acontece isso aqui pessoal. Que ele não remove algumas coisinhas no final. É porque está em uso no sistema. Esses arquivos. E não tem problema. É só você clicar em ignorar. Se não for. É só você fechar a pasta. E já está pronto. Vamos novamente no sistema. O Windows mais a letra R. Vamos digitar agora aqui o comando recente. Que são arquivos temporários. Recente do sistema. Vamos dar um OK. Novamente vamos dar um clique no aplicativo. Dar um CTRL A. Botão direito sobre ele. E vamos clicar em excluir. Excluiu tudo. Beleza pura. Estou mandando bem no momento. Vamos fazer outro atalho no teclado. O Windows R novamente. E vamos dar temp. O comando em tela para vocês. Dar um OK. Clicar em continuar para o Windows permitir. Seleciona um arquivo. CTRL A. Botão direito. E clica em excluir. Clique em continuar. Conforme dito para vocês. Se algum arquivo não for. Porque está em uso no sistema. Então vocês podem ignorar ele. Se não for embora. Não tem problema. Porque está em uso no sistema. Estes aqui são arquivos temporários. Nós estamos tirando peso de dentro do computador. O Windows R. Agora mesmo comando. Sendo que uma porcentagem anterior. Porcentagem temp. Porcentagem. Em tela para vocês também esse comando. Dar um clique em OK. Também são arquivos temporários do sistema. Seleciona um arquivo. CTRL A. Botão direito. E excluir. O arquivo está em uso ainda no sistema. Clique em ignorar. Se não for não tem problema. Pode deixar ele. Então esses quatro comandos de fazer a exclusão de arquivos temporários. Já terminamos. Vamos agora pessoal. Eliminar arquivos desnecessário. E depois vamos fazer uma desfragmentação no disco. Vamos clicar aqui nessa pasta explorador de arquivo. Ou um atalho no teclado. O índole mais a letra E. Vamos vir aqui na pasta documentos. Vocês excluam os arquivos que não sirvam para o seu computador. Aqui no download também. O que não serve. Vocês selecionam e excluam todos os arquivos. Mesma coisa aqui. Imagem. O que você não quiser. Não te interessar. Tira um peso de dentro do sistema. Eliminam. Aqui. E músicas também. As músicas que você tiver. Que não está usando. Jogam para fora também. Os seus vídeos. Faz uma varredura dentro do sistema. Para ficar mais leve. Vamos fechar. Agora vamos desvaziar a lixeira aqui. Botão direito em cima da lixeira. E vamos clicar para desvaziar. Então tiramos um peso muito grande de dentro do sistema. Agora vamos vir aqui fazer uma desfragmentação no disco. Para ele trabalhar organizado. Vamos digitar aqui ao lado do menu iniciar. Desfragmentar. E otimizar. Depois dá um clique nesse aplicativo. Aqui onde você faz uma desfragmentação geral do seu disco. Vou clicar aqui para começar a otimizar. Ele vai fazer uma varredura no seu disco. Da etapa 1 até a etapa 10. Já estamos aqui no passo 1. Então vocês deixam até o final fazendo essa desfragmentação do sistema. Quando terminar de fazer essa desfragmentação. Vocês fecham. Fecham aqui. Ela vai informar como fechou. Vocês cliquem aqui em reiniciar. Aqui ao lado. Clicam em reiniciar. Que a sua máquina vai ficar. Sem vírus. Sem travamento. Sem lentidão. E sem erro do sistema. Ok pessoal. Então nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou. Se inscreva no nosso canal. Deixe aquele joinha. Para dizer para o YouTube que você gostou do nosso vídeo. Dúvida. Pergunta. Sugestões. Deixe na parte de baixo do comentário. E amanhã a gente volta com outros vídeos. Fui. Tchau pessoal.